E aí, censuradas! Hoje estamos aqui no Parque Tivoli, em Copenhague. Ele é o segundo parque mais antigo do mundo. O primeiro também fica aqui na Dinamarca. E ele foi o parque que inspirou o Walt Disney a fazer aquele famoso complexo de parques. Então a gente tinha que vir aqui no passeio essencial. Eu já tinha vindo aqui de noite, mas eu não tinha brincado em nada porque já foi tarde. Então a gente decidiu vir hoje cedo aqui e aproveitar todos os brinquedos possíveis. E aí 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 Tchau, tchau. Agora a gente está no Parque Tivoli e, bom, é um parque de diversões realmente, então tem várias atrações legais, inclusive a Walt Disney foi inspirada nesse parque que é o segundo mais antigo do mundo, mas a gente não vai brincar em nada porque já está muito tarde, então meio que tudo já fechou, então talvez a gente volte amanhã ou depois, não sei. Quando a gente voltar eu vou mostrar para vocês, com certeza. E eu vou mostrar também o meu brinquedo preferido, mas se vocês ainda não sabem qual é, olha o nosso vídeo do Hopi Hari, porque lá também tem o meu brinquedo preferido e vocês têm que ver, porque é uma atração no Brasil, então qualquer um de vocês pode ir e vale muito a pena. Aproveita que você está assistindo esse vídeo e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho porque nós temos 4 vídeos por semana e você não vai querer perder, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.